Se ligue agora na performance dos Brothers, Ellison e Juninho, você vai se impressionar. O maior voo de todos os tempos! Águia de fogo! O Arrasta-Polvo está no ar. Live! 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 Alô, que é o diário? É o Posse, galera! E com sua picada mais poderosa e destruidora do universo... Chega junto, Jamaica! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. E logo, meu irmão, bora! Um, dois, três! Não tem jeito. É o som! É a música! Quem canta! Que faz a galera ficar doida! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre. Alô, Ninho, o que? Fiz um cachorro. Trocou pop, maninho. No emprego, férias de verão. Bora pra cima, vai! Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Alô, BFG! Alô, Alex do Corqueiro! Aí, aí, aí. Um, dois, três, vai! É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? As novinhas salientes. Fica loucão e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai! E o cara das redes sociais que arrebenta em todo o estado do Pará Malaco do Bem Jaco Ager! Tem gente que... Chega, Malaco! Chega, 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 que a galera te quer! Te quer, te quer, te quer, te quer! Chega junto! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com... Chucuritube também tá no circuito, garoto! Tu que me ama mais, porra Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama E quem é foda na cama? Bora pro batidão! É disso que a galera dá valor Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Tudo que a gente viveu E a Luísa da TS também tá com a gente O Mego Wallace Hoje no seu aniversário, maninho! Ainda escuro O meu amigo Ceará Pop também tá ali Aí Ceará, turma, maninho! Que é só meu Um amor tão puro O que vivemos Será que se perdeu O ar que eu respiro é você A luz do meu amanhecer A luz do meu amanhecer Te amo o tanto Me faz Sentir vontade de viver Ficar pertinho de você Amigo Anderson, R.A. Boutique Já 25 estaremos lá, Anderson E o Pop, o que é que é? Tão lindo E o Malaco do Bem As meninas não valam Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu sei Quantas vezes floresceu Os aniversariantes, Tô? Mas você Nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você O Alassi Mas você Tá de aniversário Paulinho, maluquinho Tu não te decide, Paulinho, não? Ah, tá bom O tempo passou Resolvi não mais sofrer Mas você Me procurou Me procurar O Niner Hoje eu esqueço louca Sempre, sempre, garoto Mas tenho que aceitar Que você foi embora Cadê o manga? Cadê o manga? Cadê o manga? Cadê o manga? Cadê o meu coração? Vinha te amar Fala, Darlan Fala, Darlan Hoje me sento tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Clubeário Já se prepara Pro carnaval 2018 Eu sou pop Fala, Darlan Fala, Darlan Fala, Darlan Tchau.